E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3D Angel Masters. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho dessa aventura aqui para a D&D 5ª edição, o castelo no céu. Certo? Vamos falar um pouquinho dela, o que a gente acha e vamos comentar algumas coisinhas aqui, beleza? Mas antes de qualquer coisa, dê aquele joinha se esse vídeo for útil para você, se você já estiver pensando em comprar essa aventura e tudo. Inclusive, o link para ela vai estar na descrição do vídeo para você comprar ela. Comprar pelo link, você nos ajuda bastante, inclusive. E também, se você não for assinante do canal, nós temos vídeos todos os sábados, às vezes às quartas. Temos lives também jogando Neville Winter Nights. Vamos ter mais lives em breve, vamos já já falar a respeito disso também. E assina o canal, clica no sininho para você receber notificações sempre que tiver alguma coisa nova aqui, beleza? Também, se você achar que esse vídeo é interessante, compartilha com o teu colega, alguém que é mestre, colega de grupo de jogo, grupo de jogo do teu bairro, da tua cidade, da tua região, enfim. Para passar essa informação dessa aventura, essa resenção dessa aventura para quem, eventualmente, tem interesse em adquirí-la. Nos sigam também nas nossas redes sociais. No nosso Twitter, nós estamos postando quase todo dia alguma informação interessante. De lançamento de produto nacional, de informações de coisas no exterior. Sempre tem alguma coisa legal, interessante de notícia lá no nosso Twitter, beleza? Bem, pessoal, a gente já vem há algum tempo fazendo essas resenhas das aventuras dessa coleção que a Sagem Editora tem trazido aqui para o Brasil. Essa coleção são aventuras lançadas nos Estados Unidos para a D&D 5ª edição, lançadas originalmente pela editora Goodman Games, né? Então, a gente tem uma pegada mais old school, assim, por assim dizer, né? Mas voltado com esse material, voltado para a D&D 5ª edição. Essa aventura aqui é a décima aventura da coletânea. Nós fizemos a resenha das outras nove anteriormente aqui do canal. Mas, como eu sempre falo, é sempre importante prestar atenção para quais são os níveis das aventuras. Elas não seguem uma sequência lógica. A primeira aventura da coleção não é para aprender meio nível, a segunda não é... enfim. Elas não seguem uma sequência de níveis. Então, essa aventura aqui é a décima da coleção, mas ela é uma aventura para personagens de 5º nível, certo? Então, sempre preste atenção. Era interessante você ter um acervo de aventuras, usá-las eventualmente para tirar alguma cena, alguma informação para outra aventura que você queira fazer, mas se você quiser montar uma sequência, uma campanha, né, para o seu grupo, tenha isso em mente. Esta aventura aqui é uma aventura para personagens de 5º nível, apesar de ser a décima da coleção. Nos outros vídeos a gente fala dessas aventuras. Dá para você seguir uma sequência, uma campanha, fazer uma campanha seguindo a sequência das aventuras? Até dá. Até dá. Tem como você fazer umas ligações entre uma e outra, mas é com essa que eu achei... Até dá, né, colocar isso aqui. Mas algumas aventuras ficam meio desencaixadas, enfim. Mas com algum esforço você consegue. Nós somos jogadores de RPG e somos pessoas muito criativas, então provavelmente você consegue. Mas assim, falando especificamente desta aventura. Esta aventura aqui, ela é sobre o seguinte. Foi construído um castelo, né, flutuante, né, para um elfo, um mago elfo muito rico. Só que ele construiu esse castelo em um local sagrado para uma determinada raça. Em razão disso, ocorreu um conflito, uma guerra, né, em que essa raça que antes era pacífica, né, acabou empreendendo uma guerra por conta desse mal feito que esse elfo fez, né. Fez até de forma involuntária, mas não foi cuidadoso o suficiente. E esse... se começa a aventura já com esse castelo já em ruínas, todo arruinado pela guerra, esse elfo já muito velho, já para morrer. E ele dá essa missão para tentar resolver essa questão, né. Porque ele em si, ele não sabe o que ele fez de tão grave. Então ele quer uma forma de saber o porquê dessa guerra. O que ocasionou essa guerra é uma forma de solucionar e também, se for o caso mesmo, ele fazer alguma coisa para corrigir a situação, certo. Então, essa aventura é uma aventura que dentro do castelo, se passa basicamente dentro desse castelo, e você vai e volta no tempo. A aventura de um fluxo temporal. Falando assim, até parece ser interessante. E de certa forma é. Só que eu entendi que a aventura não... O texto, pelo menos a aventura, não conduz de uma maneira muito legal, né. Ela deixa assim como situações esporádicas, pontuais. Você pula de um ponto no tempo, porque você resolve uma mini missão lá e obteve um fragmento de informação. Depois você vai para outro cômodo, aí você pula no tempo de novo, volta no tempo, avança, alguma coisa assim. Mas normalmente é voltando no tempo. Em que você tem um... Quando está acontecendo algum fato, você tem que fazer uma mini missão. Obteve um fragmento de informação e passar para um outro cômodo. Isso me incomodou um pouco. Me achou... Me deu parecer de ser coisa quase como um videogame, né. Tipo quase um cronotrigger, né. Um cronotrigger só que é menos emocionalmente envolvente e menos, como posso dizer, menos divertido até. A aventura tem essa boa premissa, esse bom enredo de essas viagens temporais pontuais, né. No qual os jogadores podem interferir no fluxo do tempo. Eu acho que, por exemplo, dependendo do que os jogadores fizerem, né. Isso pode gerar algumas incongruências no cenário de campanha que o mestre esteja mestrando. Embora que a aventura possa... Ela seja muito fechada dentro do castelo. Que esses fluxos temporais sejam dentro do castelo. Mas dependendo de algumas situações, né. O jogador é bicho danado, criativo, pode gerar problema. Então tem que ter muito controle e cuidado. Que viagem é essa, véi? Miau! Outro cuidado que o mestre deve ter é o seguinte. A aventura, ela não... É um aventura de quinto nível, mas não é fácil. Assim, os desafios não são fáceis. O próprio ambiente do castelo, como o Caixa está ruínas, Ele, terminado por conta da guerra, né. Que houve e está havendo em períodos da aventura. Ele está com a estrutura comprometida. Então o próprio Caixa é uma armadilha. Então, dependendo de onde o grupo circula, ele tem armadilhas do castelo. E os desafios em si são relativamente difíceis, né. Para um grupo estar em uma aventura de quinto nível, né. Mas, fora isso, nada demais. Mas, assim, o que o mestre tem que ter cuidado é Nas recompensas que são propostas por esta aventura. Por exemplo. Eu vou entrar no spoiler aqui, grande. Mas é interessante que vocês saibam disso Antes de adquirir ou até mesmo rodar a aventura. A aventura propõe, ela, assim, até falando nisso Ela tem dois apêndices, certo, nessa aventura. E vou entrar nesses apêndices daqui a pouquinho. A aventura propõe que a recompensa, né. Pelo seu desfecho, pelo grupo de jogo ter resolvido essa aventura Seja o próprio castelo. E dependendo de como a aventura termine, do que o grupo faça Como ele resolva a aventura Porque tem, pelo menos, três finais possíveis aqui De resolução. Resolução conflituosa, resolução negociada Ou mesmo o grupo se voltar contra o elfo, né. Que lhes deu a missão. Dependendo de como termine essa aventura Vai estar a situação do castelo. Esse castelo pode ficar fixo num local onde ele foi construído Ou ele pode voar, né. E o castelo voador pode voar. Você pode dar ao grupo uma base de operações voadora Um castelo voador no quinto nível. Então, eu acho que é um pouco exagerado Um pouco desequilibrado Pra esse nível de personagem Até mesmo porque o castelo tá em ruínas. Então, se o grupo entender de De ficar com o castelo e tentar reparar ele Se o mestre for Inteligente pra contrabalancear isso Vai o tesouro O dinheiro que eles conseguirem vai ser pra manter esse castelo em pé Mas se o mestre for aquele mão aberta Coração de mãe e tudo Vai ser um desequilíbrio grande pra campanha dele Ele vai ter que se rebolar de todo jeito Pra botar as coisas nos eixos Ou então é um negócio aí Degringolar pra um Dragon Ball Z, né Medieval Mas Primeira coisa, o mestre tem que Tomar cuidado com isso O segundo negócio O segundo ponto Está no apêndice A São dois apêndices que o livro traz Primeiro apêndice A Um item mágico Eu não acho nem que é item mágico Em si é um artefato Que é a coroa de Caligbe Caligbe, né E o apêndice B Que são duas novas magias, né Tem os mapinhas do castelo e tudo E uma partezinha de anotações Nada muito demais Mas As magias são Magias relacionadas a ar Tudo É interessante De repente pro 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 Mago É legal Interessante Mas Essa coroa de Caligbe É um item Chama até artefato Que é muito poderoso Que Entre outras coisas Ele permite Que o A pessoa que esteja utilizando A coroa Controle o voo do castelo Até aí Ok Mas permite também Que ela Liberte um gênio Um gênio Que está num cristal na coroa E libertando esse gênio Ela é capaz de fazer um desejo Tem um desejo Só que esse desejo Tem a consequência de Puxar E matar o usuário A pessoa que fez o desejo Então Assim Isso aí Dependendo de De como O grupo Tenha Se preparado E seja esperto Ele pode fazer alguma coisa Que tenha consequência Meio que irreversível Para a campanha E Não tenha Consequências Graves Para eles Enfim Uma magia De ressurreição É uma coisa Que está ao alcance Não no grupo De quinto nível Mas mais para frente Então É algo que o O mestre deve Tomar Bastante precaução Baixão de cuidado Certo A aventura Em si Ela Eu não vou dizer Que ela é boa É uma aventura razoável Dá para você Jogar ela Numa tarde de jogo Você pega Quatro Cinco Seis horas De jogo Uma tarde de jogo Um feriado Sei lá Um final de semana Dá para matar a aventura Numa boa Isso aqui realmente Numa sessão de jogo Dá para jogar A não ser que o grupo Faça Se estenda demais Em diálogos Os combates Se tornem muito Lentos Mas se Tudo correr Dentro da normalidade Numa Uma sessão de jogo Depende da quantidade de tempo Que esteja disponível Dá para Resolver a aventura Ela tem algumas coisas Que são interessantes De cenas Que são propostas Da aventura Que eu acho Que dá para Para você Puxar Para uma outra aventura Caso que você Queira utilizá-la Como base De inspiração Eu assim Essa coleção Da Sagem Tem umas aventuras Que são Bem boas Não vou dizer Que são muito boas São bem legais Bem interessantes E outras que são Bem fracas Eu considero Essa daqui Entre as fracas Não achei Grandes coisas Não Mas É uma possibilidade E tal Dá para você encaixar Sei lá Está sem ideia Para mestrar Uma aventura Ou então Está Vai mestrar Alguma coisa No susto Dá para encaixar Essa daqui Obviamente Tendo um bom planejamento Para evitar Que as coisas Saia um pouco De controle Certo? Mas é isso aí Tem aventuras Que são melhores Que essa Dessa coleção Para o mesmo nível A gente já Tem vários vídeos Que a gente fala A respeito delas Enfim Mas de toda forma Se você tiver achado Essa aventura interessante E tiver vontade De comprar Aqui na descrição Do vídeo Tem o link Para você adquirir Essa e as outras aventuras Chamei outros materiais Para D&D 5ª edição Então você comprando Qualquer item Por ali Nos ajuda bastante Beleza? Muito bem pessoal Eu espero que esse vídeo Tenha sido útil Para vocês Se tiver sido útil Dá aquele joinha Certo? Se esse vídeo De repente For interessante Para alguém Vocês estiverem conhecendo Alguém que queira Comprar essa aventura Ou que esteja Querendo comprar aventuras Prontas para D&D 5ª edição Ou para outros sistemas Que os D20 Dá para adaptar Para um Tormenta 20 Eu acho que essa Inclusive Essa aventura Eu acho que ela Cabe melhor no Tormenta 20 Inclusive Eu acho que cabe melhor Lá Ou então De repente Queira adaptar isso Para outro sistema Ou Dragon Enfim Qualquer outro jogo Dá para colocar Compartilhe esse vídeo Também E Se você não for assinante Assine nosso canal Temos vídeos Todas as quartas Às vezes Às vezes Às quartas Mas todos os sábados Inclusive com lives Jogando Never Inter Nights Que é um jogo eletrônico Baseado em D&D 3ª edição Beleza? E aproveite E nos siga Nas nossas redes sociais Que já estão Passando aqui embaixo Beleza pessoal? Muito obrigado Por nos acompanhar E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo